Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e já está no ar mais um Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia pela qual passou neste domingo em São Paulo. Segundo o último boletim médico divulgado hoje, ele não sente dor, está sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica. Os médicos também liberaram a dieta líquida e o presidente começou hoje sessões de fisioterapia. Ainda não há previsão de alta, mas o porta-voz da presidência, Otávio Ruego Barros, confirmou que o vice-presidente Hamilton Mourão exerce a presidência até a próxima quinta-feira. Entenda agora como foi a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi internado no sábado à noite. A cirurgia começou pouco depois das oito da manhã de domingo, procedimento que durou cinco horas e terminou conforme o esperado. O procedimento foi bem sucedido, realizado pelo cirurgião-chefe, doutor Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo e sua equipe. O abdômen do presidente havia ficado mais sensível por conta da facada que ele tomou durante a campanha presidencial do ano passado e das três cirurgias às quais ele se submeteu. Os médicos retiraram uma alça do intestino que havia ultrapassado a musculatura abdominal. Foi aplicada uma tela para fortalecer a região e impedir complicações futuras. O tecido que nós conseguimos unir e reforçar é um tecido já bem mais vivo do que na cirurgia de 28 de janeiro. Ele está bem mais musculoso, bem mais forte, bem mais nutrido. Então, é listo de imaginar que não vai haver recidiva. Novos medicamentos para a tuberculose em crianças com menos de 10 anos prometem tornar o tratamento mais eficiente. O Ministério da Saúde anunciou agora tarde que a partir de 2020, a rede pública de saúde vai oferecer os medicamentos que devem beneficiar cerca de 1.500 crianças no país. A novidade é que um único comprimido vai combinar três remédios na fase intensiva da tuberculose. Já na fase de manutenção do tratamento, os pacientes também vão contar com uma combinação de dois fármacos em apenas um comprimido. A Receita Federal abriu hoje consulta mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, número 146. O crédito bancário para mais de 2 milhões e 800 mil contribuintes será no dia 16 de setembro. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Obrigado. 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 Obrigado.